Desejo a todos inimigo vida longa Pra que eles vejam cada dia mais minha vitória Bateu de frente eu oro, expulso a pomba Aqui dois pastores não se bica e se ignora Credito em Deus, faço ele de escudo Hora mais alto que daqui eu não te escuto Daqui do culto quase não dá pra te ver Tá erguendo a mão, tá querendo aparecer Não sou covarde, combate o bom combate Fique carmo e deixa de recalque O meu sensor de crente falso explodiu Pegue a sua inveja e dá um brado de vitória aí meu irmão Cheio de fogo pro Macedo passar longe Cheio de fogo pro Invejoso de Prantão Cheio de fogo mas eu não ando de bonde Cheio de fogo porque eu tenho um avião É pra glorificar de pé Toda segunda-feira o canal Desconfinados tem um vídeo novo pra você Se inscreva em nosso canal E agora ficou ainda mais fácil ver o vídeo da semana Lançamento do site desconfinados.com.br Com o vídeo da semana em destaque Além de todos os vídeos já lançados no canal Os erros, as curiosidades e muito mais Baixe também o aplicativo Desconfinados na Apple Store É grátis Se você gostou é pra glorificar de pé e dar um joinha Se não gostou não clica em nada Tá amarrado